O WhatsApp tem taxas de engajamento incríveis. 98% das mensagens enviadas são abertas e lidas. E isso pode ser muito interessante se você precisa, por exemplo, enviar uma atividade para um aluno via aplicativo. Para isso, você pode usar as listas de transmissão e mandar mensagens individuais para cada um deles. Mas agora o Facebook, que também é dono do WhatsApp, liberou um recurso chamado Sala para os usuários do Messenger poderem fazer videoconferências com até 50 participantes e sem limite de tempo. Ah, e para facilitar ainda mais o processo, o WhatsApp ganhou um atalho para você poder acessar essa função. Quer saber como é que funciona? Então já deixa o seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Bom, por enquanto, a nova função está disponível só no WhatsApp Web, que é aquele que você acessa via o seu navegador pela internet ou no aplicativo que pode ser instalado no seu desktop, tanto no Mac quanto no PC. Ele funciona nos dois igualmente, ok? Então como é que funciona? Você vai clicar aqui nessa setinha, vai escolher Criar uma Sala e ele já vai pedir para você entrar no Messenger. você clica novamente aqui Criar uma Sala e ele vai dizer para você entrar na Sala. E essa é a aparência aqui da sua Sala no Messenger. Ela é muito parecida com o que a gente está acostumado a ver tanto no Zoom quanto no Skype, né? Você tem aqui a sua webcam e você também pode fazer basicamente as mesmas funções aqui. Além de ter, é claro, a vantagem de poder contar com até 50 participantes ao mesmo tempo e sem limite de tempo, né? O que é muito legal. Então olha só, você pode compartilhar a sua tela. Está vendo? Você clica aqui e aí você escolhe compartilhar a tela. Eu vou escolher essa tela aqui. E a minha tela já começa a ser compartilhada, ok? Se eu não quiser compartilhar mais, eu ponho aqui para interromper o compartilhamento e ele para de compartilhar, ok? E aqui eu posso ativar e desativar o meu vídeo, né? A minha webcam. E a mesma coisa eu faço com o microfone. Se tiver muita gente na sala, você pode desligar o microfone e só ligar quando você quiser falar alguma coisa. Para convidar as pessoas, o botão é esse daqui, ó. Você vai clicar nesse botão aqui. E aí o que acontece? Nessa telinha aqui você tem algumas opções. Então aqui você tem o link que você vai copiar e mandar para a pessoa para que ela participe da sua sala, né? Você pode trancar a sala, olha só. Você tranca a sala e impede que qualquer outra pessoa entre clicando nesse botão aqui, né? Aqui está o nome de quem é o dono da sala. Aqui nas configurações você pode encerrar a sala e remover todos os membros e ainda assim desativar o link, tá bom? Então aqui no pessoas. Ah, eu quero mandar isso aqui para uma pessoa. Então eu venho aqui, copio o link, ok? Eu vou voltar aqui para o meu WhatsApp e vou mandar esse link para a pessoa que quer participar da minha live, participar da minha sala. Aí, viu só? A pessoa já apareceu, no caso aqui é minha esposa. Oiê! Está me vendo? E aí o que acontece? Compartilha a sua tela comigo. Tudo que ela fizer no celular dela, ela pode compartilhar um aplicativo. O que ela estiver fazendo no celular, eu vou ver aqui na minha sala. E isso vale para qualquer aplicativo. O que ela estiver rodando no celular dela, automaticamente isso vai ser exibido para todo mundo que estiver na sala. Então o que isso é legal? A sua tela e a de todo mundo que está participando da live, ela pode ser compartilhada. Isso é muito bom porque um professor, por exemplo, ele pode acompanhar se o aluno está fazendo uma atividade em tempo real. Basta que esse aluno compartilhe a tela do celular dele. O professor, principalmente, ele vai poder ver em tempo real o que está sendo feito pelo aluno e ele não precisa nem estar no computador dele. Basta que ele esteja no celular com a atividade aberta e aí o professor já vai poder ver em tempo real como se ele estivesse em qualquer outro aplicativo de live. A única diferença é que aqui no WhatsApp ele é gratuito, conta até com 50 participantes e não tem limite de tempo. Então você pode fazer toda a sua aula aí sem problema nenhum. Legal, né? Bom, e vale lembrar que as pessoas que vão receber o convite para participar dessas salas, elas podem ter qualquer versão do WhatsApp em qualquer aparelho. Android, iOS, qualquer um. Elas nem precisam ter o message instalado no celular para poder participar da videoconferência. Basta clicar no link que a live já vai começar. E o que é melhor? Sem limite de tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para curtir os vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho